Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão, Skastrix e estou aqui, gente, pra trazer aí as novidades, né, o que está vindo no Raid Shadow Legends, gente, então foi um dia, um dia de muita coisa boa que foi aí passada, né, e vamos aí ver, né, gente, vamos aí ver o que que trata aí esse vídeo, né, e eu vou comentar aí a respeito, tá, então é muito bacana, gente, muito bacana e, posteriormente, eu vou trazer um outro vídeo aí, referente aos novos campeões e temos aí o Dark Kael, Dark Kael, né, que é o Kael das sombras, gente, olha só, né, vou comentar sobre ele também no próximo vídeo, mas vamos aí pro vídeo que a Plário aí nos passou hoje, tá, então vamos aí ver o que que está por vir, gente, o que é muito bom, o que é muito bom mesmo, então vamos lá, vamos lá, vamos aqui começar. E aí está, gente, o principal foco é no momento, né, Torre da Perdição, aí os novos campeões, também, é, melhorias com relação ao clã e qualidade de vida, claro, certo? E aí vem o comentário referente à terceira rotação, terceira rotação essa, gente, que está vindo aí dois incríveis chefes com artefatos magníficos, artefatos esse que, meus caros, vocês devem correr atrás, tá, e eu vou comentar sobre eles aqui nesse vídeo. Né, aí eles estão explicando, né, que teve aí a primeira rotação, segunda rotação e agora a terceira rotação, né, então, né, essas foram as rotações programadas, né, com relação à Torre da Perdição, assim como em relação aos chefes. Aí, o que significa ter uma nova rotação? Mais tipos de salas secretas, encontros misturados para andares regulares e o mais mais importante aí, dois novos chefes, certo? Chefes esses que, meus caros, meu Deus do céu. E olha aí, o primeiro chefe é o Bomal, chifre do medo, né, na tradução aí, é uma besta, é um bicho, digamos aí, que parece um rinoceronte, né, pelo que deu pra parecer ali, né, e ele tem, pelo que me, eu notei, queima vida, né, ou bombas ou coisa do tipo, né. Olha aí, que loucura, olha só que loucura. É tipo bomba, mano, as bombas. Bem, essa próxima chefe aí, gente, é uma chefe também que eu fiquei impressionado, então, a habilidade dela, que eu percebi, ela faz, ela replica os campeões, no caso, e esses campeões possuem aí, são uma cópia dos campeões que vocês utilizarem na composição contra ela. Astranex, a fada sombria. Aí, ó, capacidade única de banir seus campeões, tirando-os completamente da batalha, eles não sofrerão dano, mas também não poderão participar dos turnos. E aí que está, gente, ela criará uma cópia espelhada de seu campeão banido, e você não pode recuperá-lo até matar esse dublê que ela vai proporcionar. Então, imagina só o grão de dificuldade aí dessa chefe. E outra coisa que eu quero comentar, gente, é... Com relação a essa chefe aqui. Essa chefe aí, gente, os artefatos que a gente vai poder obter por meio dessa chefe, será muito bom, principalmente em termos de arena, tá? Que vai ignorar 25% da defesa inimiga, certo? Com relação a esse grande chefe aqui, ó, esse garotão aí, vai ser um artefato excelente pra times tanques também, tá? E eu vou comentar aí a respeito disso, certo? Muito bacana, gente. Muito bacana. Tá, deixa eu voltar aqui. Aí tá falando, não importa como você aborde, será uma luta difícil, então não perca o nosso vídeo referente detalhado, elas são os chefes que eles devam trazer, tá? Aí, gente, os dois artefatos aí, tá? São dois artefatos incríveis, tá? Incríveis mesmo. E aí está, gente, olha só. É... com relação ao primeiro chefe, né? Então, olha só o que esse artefato vai proporcionar. 10% de defesa extra e mais 40% de resistência, tá? Gostei muito desse artefato aí, certo, gente? E é duas peças, tá? Duas peças que oferecem aí esse impulso, certo? E enquanto isso, a Fada Sombria, ela vai trazer aí... É... algo muito impressionante também, tá? Um conjunto de quatro peças que vai ignorar 25% da defesa inimigo e concede um aumento ainda de taxa de crítico aí de 10%, tá? Esse artefato aí, gente. Olha só que loucura será esses dois tipos de artefatos, tá? Esses artefatos, gente, já deixo claro pra vocês. A galera vai focar aí... Vai focar em termos de... Em termos de arena, tá? Principalmente, tá? Então, olha aí. Quatro peças ignorando 25% da defesa do inimigo e concede um aumento de 10% de taxa de crítico além disso, tá? E aqui estão falando dos novos campeões, tá, gente? Olha aí. Olha aí. Eu vou falar do Kayle no próximo vídeo. Esse novo Kayle aí é uma mistura de... Spider, certo, que com Kayle, né? Assim, ele ficou razoável. Assim, eu não achei ele tão legal assim, mano. Eles deviam ter dado uma mexida melhorada, né? É um grande mago, mas... Sei lá. Assim, eu não curti muito, não. Mas ali vocês podem ver a parada do Spider ali na... Logo aqui no desenho, gente. Ah, então é uma mistura aí de Spider, certo? Com... Com o antigo Kayle, digamos assim, né? Que é o Kael. Olha aí. E o bacana é que esse cara aí... Esse cara aí, em termos de chefe de clã, gente, vai ser muito legal, tá? Muito legal mesmo. E no vídeo aí eu vou falar o porquê, tá? A questão aí dele colocar veneno e tal. Que vai ficar muito top. Esse aí é um outro campeão, que é dos Elfos Sombrios também. Elfos Sombrios, dos... É, Elfos Sombrios, desculpem. Dark Elves. Esse cara aí, gente... Esse cara aí, que é da Prole do Demônio, foi... Dentre os campeões, ele é lendário. Foi o cara que eu achei mais top... É, com relação ao design preparado, tá? Ficou muito louco. E ele tem habilidades muito interessantes também. E aqui vem a questão do... Das melhorias referentes aos clãs, né? Como eles disseram, expandir os recursos relacionados aos clãs será um dos nossos objetivos principais, né? E aí vamos ver o que eles estão falando. Aí vem a questão aí, a primeira melhoria, a melhoria de volume 1. Então com certeza vai vir mais aí, tá? Em primeiro lugar, todos os clãs terão um nível de clã agora. Que você pode aumentar ao completar diferentes atividades. O nível do seu clã lhe dará vários benefícios diferentes. Tais como aumentar a prata que você ganha nas fases da campanha. E dar a você algumas tentativas extras aí de multibatalha todos os dias. O que será muito bom. E olha que outra coisa interessante aí, gente. Olha só. Tá? Número de slots, certo? É... Weekly... Weekly clan quests aí. Tem aqui a questão das missões, tá? Semanais do clã. Multibatalhas, o tanto que aumenta ali, certo? E a questão da prata, o tanto de porcentagem que aumenta, tá? E aí, tá falando a loja do clã. O que vai pintar na loja do clã. Tem ali fragmento de campeão. Certo? Capim campeão lendário. Pra poder ser utilizado, buscar, enfim. Tá? Olha só que legal. Olha só que legal. E teremos aí as moedas do clã, né? As moedas do clã pra gente obter. E a gente teremos aí missões especiais pra conseguir tais moedas pra utilizarmos aí logo nesse bazar do clã. E a gente vai ter que fazer essas missões, com certeza. Então, a Plávio quer que nós aí participemos, né? É... Dessas batalhas aí, a gente fica mais ativo ainda referente ao jogo. Aí, a melhoria em relação à qualidade de vida, né? Olha aqui, gente. Olha só os novos campeões aí que estão por vir. Se liguem só. Tá? Olha os campeões que estão por vir. Esse daí é a parte de design. Olha só que loucura esses campeões que estão chegando. Esse ali é dos Orcs. Olha aí. Mais outra Anã. Tá por vir aí. Tá? E eles estão aumentando os slots devido aos campeões que estão por vir. Tá? Com certeza esse cara aí deve ser dos Bárbaros. Né? E ali, ó. Campeão dos Skinwalkers. Coisas boas estão por vir aí, gente. Então, eles estão adicionando aí mais 100 vagas à coleção de campeões. Para que nós tenhamos mais espaço e expirar, enfim. Né? Referente aos campeões. Certo? E aumentando aí também, com relação à caixa de entrada, né? Teremos aí mais 100 vagas ali também, né? Lógico, eles deviam aumentar muito mais referente a isso. E também a possibilidade da gente poder vender. Questão de campeões duplicados, gente. Logo aí teremos algo que está por vir. Então, eles estão aí desenvolvendo algo que deva lançar uma solução o mais rápido possível. Referente aos nossos campeões duplicados. E com isso será uma maravilha de forma geral, tá? Os campeões duplicados que temos aí no jogo. Então, eles estão falando aí que vai ter um a curto prazo. E o outro a longo prazo. Uma solução referente aos campeões duplicados, tá? E eles devem lançar esses detalhes em breve. Referente a isso. Aqui, gente, uma questão de... Eles estão fazendo aí um rebalanceamento, né? Então, eles analisando aí o malefício de diminuir dano crítico e decidiram aí que não estava funcionando tão bem quanto esperava. Então, terá uma mudança aí, né? Uma mudança que vai repercutir bem. Então, aqui eles estão explicando, né? Que irá diminuir o dano crítico do AWE 25% da estatística. Isso significa que um campeão com 200% de dano crítico cairá para 150% em vez de 175%, tá? Então, isso daí vai ser uma mudança bem relevante. Certo? Bem relevante mesmo. Pode impactar bem em termos aí da arena. E eles querem que o malefício se torna bem útil em termos de batalha PvE e PvP. Então, isso daí, gente, são as notícias, tá? A primeira aí notícia que a Plarium nos traz referente a esses dois grandes chefes magníficos que estão chegando. Os artefatos que são incríveis, tá? Os artefatos por meio desses chefes, mas será algo bem difícil, tá? Bem difícil, principalmente ali quem está jogando no modo difícil, tá? Eu não falo questão do modo da torre da pressão do fácil, mas o difícil com certeza é complicado aí. Então, muita coisa interessante, gente. Vai vir aí a solução para os campeões duplicados, tá? Então, a Plarium está fazendo o trabalho dela, mano. E pelo que eu estou vendo aí, os novos campeões que estão por vir, vai vir vários campeões interessantes, né? Fora esses que foram lançados, que eu vou trazer o vídeo já já, com o Kael das Sombras. Eu vou comentar sobre esse Kael aí, assim como os outros campeões. São um total de seis, né? Três campeões épicos e três campeões lendários. Então, eu vou comentar aí, comentar sobre esses campeões, habilidades, enfim, né? Para vocês terem uma ideia referente a esses campeões, né? E, gente, olha só. O jogo está melhorando e muito, tá? O jogo está melhorando e muito, né? Então, muitas novidades que vão chegar aí. Vai ficar bem bacana. O jogo vai dando mais gosto, né, gente? Eu fico feliz, assim, pelo que está por vir aí. Essas coisas aí que estão vindo no Raid. É lógico, vai fazer com que a gente jogue mais. A gente tem que jogar mais, principalmente aí com relação à modificação, né? E as novas missões que teremos aí com relação ao clã. A gente conseguir as moedas ali, usar no bazar. A gente ser mais ativo no jogo. Então, isso vai implicar muito a gente ficar mais ativo no jogo. Então, claro que a gente jogue mais Raid Shadow Legends. É lógico, né? Isso vai depender de muitos fatores aí. Então, Lário aí, trazendo aí mais batalhas, missões, recursos também. Só espero que eles melhorem a forma da gente adquirir mais recursos. É lógico que, por meio do clã, isso vai ajudar e muito. Como vocês puderam observar, por meio ali da gente conseguir prata, tá? Por meio da batalha ali, com relação à nossa performance nas missões do clã, certo? Então, isso vai ser muito significativo, tá, gente? Muito significativo mesmo, tá? Vou até voltar aqui pra vocês, ó. Tá? Então, a gente vai conseguir aqui multibatalhas e prata principalmente. Então, isso aqui, a questão da prata aqui vai ser algo bem legal, tá? Bem legal mesmo, tá? Fora, fora os dois novos artefatos aí por meio dos dois chefes, tá? Esses dois, esses dois artefatos aí, dois itens que são, digamos, muito bacana, tá? Falar que são itens porrita, mano. Tá muito legal mesmo, tá, gente? Enfim. Gente, esse é o vídeo que eu trago referente aí ao que está por vir, tá? Muito bacana o que a Plário lançou. E eu agora, já já, volto aqui pra poder aí falar sobre os seis novos campeões que estão chegando no Raid com o Cael das Sombras. Então, pessoal, lasca o like aí no meu vídeo, deixe o comentário de vocês e vejo vocês na próxima live e no próximo vídeo, com certeza. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.